Fala pessoal, beleza? No vídeo hoje a gente vai tirar uma barba tirar uma barba abaixar ela até a altura da máquina 3 uma barba bem grande que o nosso crente deixou crescer um bom tempo e ele vai tirar devido ao trabalho dele então a gente está mostrando aqui como fazer isso, certo? o primeiro passo é passar o nosso crente número 3 passar de forma bem certinha ali nós não vamos passar no bigode dele a gente quer deixar o bigode um pouquinho mais cheio ali e vocês vão observar que há na barba dele alguns pontinhos mais claros algumas manchas mais claras então essa é uma parte muito importante de você primeiramente passar muito bem passado a sua máquina para você usar o pentezinho ali para dar uma levantada é bem interessante ali eu conversei com o crente sobre a altura ele gostou era exatamente aquilo que ele queria agora eu venho com o meu pente número 2 eu vou dar a gente quer essa barba essa barba do mesmo modelo mesma altura porém a gente pode e deve dar alguns acabamentos nela então eu venho com a nossa máquina número 2 fazendo ali alguns acabamentos tirando os pontinhos mais escuros por exemplo ali você pode observar que tem alguns pontos escuros na barba então eu venho com o meu pente número 2 dando uma limpeza ali nessa região dando uma melhorada para que essa barba fique mais por igual entendeu? então você que não é inscrito no canal se inscreve no canal aí que gosta de conteúdo gosta de aprender conteúdo de barba aprender a cortar cabelo fazer barba se inscreve no canal todos os dias a gente está postando vídeo aqui então acredito eu esse canal tem muito a te ajudar no seu dia a dia beleza? show deixa aquele likezão aí comenta tira sua dúvida todas as suas dúvidas aí sobre fazer barba como fazer de que forma show então ali agora eu venho com o meu pente um alto tirando com o cantinho ali da máquina os pontinhos mais escuros se você pegar um pouquinho voltar um pouquinho esse vídeo você vai observar que a gente tinha uma barra bem bem suja ali agora ela já está ficando mais por igual esse processo que a gente faz com a máquina isso facilita bastante né deixando ela por igual beleza? segundo passo a gente vem com a tesoura tirando as pontinhas e também texturizando ali dando uma leveza em alguns lugares dela os pontinhos mais escuros você vem com o pente desencorrido a pontinha da tesoura e assim vai fazendo no bigode a gente está abaixando ele nós estamos abaixando ele da seguinte forma primeiro eu fiz um pente desencorrido ali na parte mais cheia dele e agora eu venho tirando as pontinhas com a tesoura normal a tesoura liga então o bigode eu posso aparar ele com a máquina de acabamento? sim pode mas em alguns casos eu aconselho a fazer isso antes primeiro você define ali ali aonde você quer que tire mais tiramento com a tesoura deixo definido depois você vem com a máquina de acabamento dando aqueles últimos acabamentos ali deixando ele melhor beleza? show vem ali agora tirando todos os pontinhos escuros com o bico da tesoura deixando a barra mais espalhada mais uniforme olha só está vendo? dessa forma aí você vai nos pontinhos mais escuros com a pontinha da tesoura e você vai conseguir fazer com que o rosto fique mais por igual então aquelas falhas que a gente tinha no início quando a gente estava passando a máquina já vai amenizando bastante no rosto do cliente então é uma técnica muito simples mas muito eficiente que consegue que você vai conseguir em algumas barbas bem ralinhas é dar essa uniformidade aí dando uma sensação de barba mais cheia beleza? agora fazendo a marcação da barba a gente usa a nossa máquina de acabamento máquina de detelho e eu faço uma marcação de um lado meço ela e depois eu faço do outro lado então na mesma medida que tinha de um lado eu fui lá e medi do outro medi ele com o dedo ali é uma técnica simples mas que eu tenho certeza que vai te ajudar muito porque é sempre uma dificuldade acertar de um lado do outro no dia a dia então se você primeiro tem uma medida mais ou menos que você vai fazer de um lado do outro em relação ao bico da orelha na parte de baixo da orelha então eu coloquei ali o dedo deu dois dedos de um lado eu fui para o outro lado mesma coisa e executei o corte a chance de eu errar é diminuir bastante não quer dizer que vai ficar 100% mas ó tá vendo eu estou acertando os últimos detalhes mas ajuda bastante se você tiver uma referência no caso aí de medida beleza agora como eu disse para vocês eu venho com a máquina de acabamento dando os últimos detalhezinhos no bigode ali só mesmo tirando as pontinhas para ficar bem legal top partindo agora para a limpeza né eu passo ali um gelzinho shave para tirar essa barba não a gente não tem necessidade de fazer uma espuma né quente e etc e tal não a barba tão simples dessa né e a gente traz aqui de um modelo que é bem viável para você no seu dia a dia então não adianta a gente trabalhar no caso eu por exemplo eu sempre trabalhei de uma forma muito simples né tipo barba a gente nunca trabalha eu nunca trabalhei com toalha quente né é sempre trabalhei com ali uma espuminha quente ali feita de forma artesanal né agora com as ofertas de shave bem grande quando eu vou fazer uma uma barba aparada né como é o caso dessa aí aí sim eu eu uso o shave para fazer essa barba porque facilita bastante né é um gel mais transparente então você tem como visualizar onde você tá raspando a sua barba então é bem legal beleza a gente tá fazendo ali a gente tá corrigindo o traçado anterior né a barba foi raspada muito abaixo a gente vai deixar ali um pouco maior na parte de cima é a proposta do nosso cliente ele pediu que a última foi muito baixa né e aproveitando o máximo a gente tá tomando como referência né você pega o seu pente você faz essas duas alinhamentos aí tem a da costeleta né você faz uma linha reta na costeleta e depois faz uma linha reta na região da maçã do rosto então você consegue ter esse efeito mais quadrado da barba bem legal show do outro lado a mesma coisa raspando eu utilizo sempre o pente pra tá sempre penteando e ajustando né qualquer irregularidade que tiver nessa barba ó tá vendo eu tô sempre penteando ali pra dar um efeito legal nessa barba aí qualquer dúvida que você tiver nesse barbear qualquer dúvida que você tiver no seu dia a dia você pode me enviar uma mensagem que sempre tô respondendo lá te dando essa atenção na medida do possível claro né show ah daí compensa você fazer uma espuma trabalhar a espuma toda pra fazer uma barba parada compensa sim e não ou seja compensa se você quer trazer uma experiência legal pro seu cliente uma espuminha quentinha tal é bem legal mas não não porque no sentido de eficiência em si o gel ele vai te dar até mais eficiência do que a espuma ele traz a maciez necessária o fio de cabelo fica ali mais transparente ele não suja tem a barba então você vai ter muito mais facilidade de fazer a sua barba usando o gel shave então eu recomendo ou pode você pode também estar utilizando um creme de pele para substituir o gel shave você pode estar utilizando até mesmo um creme de pentear dependendo do tipo de creme de pentear você consegue dar essa maciez na barba e fica bem legal o creme realmente não sente nada ali porque esse creme hidrata a pele deixa a pele hidratada e fazer uma barba bem feita requer hidratação da pele sempre assim seja tirar toda a barba seja fazer uma barba parada como essa então fiz de um lado fiz do outro agora estou tirando ali os últimos detalhezinhos deixando ela mais por igual possível então aquela barba toda falhada que a gente tinha no início você pode observar que ela já ficou bem mais fechadinha bem mais justa beleza isso deixa uma impressão bem bacana para o seu cliente porque ele quer ter uma barba baixa mas ele não quer ter uma barba toda falhada uma barba falhada é uma barba daquele aspecto de sujo e tal então trabalhar pontinha tesoura dessa forma você vai trazer uma qualidade de uma barba principalmente em barbas baixas como essa barba na máquina 3 com máquina 2 e com barba que tem muita falha então se você trabalhar esses pontinhos com a tesoura bem trabalhadinha você vai conseguir trazer um resultado muito surpreendente para o seu crente com certeza você vai conquistar ele porque é algo que praticamente nenhum barbeiro faz são muito poucos que fazem esse trabalho aí então já vi hoje já vi por sua noção barbeiros grandes aí barbeiros renomados aí que ao passar uma marca por exemplo numa barba falhada apela para uma pintura uma pigmentação não está errado não desde que você esteja acordado com o crente o crente está de acordo mas é a experiência do crente no dia seguinte ou nos dias seguintes não será legal porque ele vai se deparar com uma realidade quando a tida sair bem ruim não vai ficar legal mas se você fizer ela certinha enquanto está aí no dia seguinte ela vai estar do mesmo jeito então a experiência é outra bom é isso aí espero que vocês tenham gostado do resultado do conteúdo que Deus abençoe a todos que aproveite essas dicas para vocês conquistarem seus crentes entendeu que que o Senhor possa abençoar todos vocês beleza forte abraço e fui